Não, mulher não muda homem não. Quando o cabaé, sem vergonha sem vergonha, eu não aguento mais olhar na tua cara não. Bicho safado. Já é a quinta vez, eu levanto tua pronta, a quinta vez, eu falo que tu vai mudar, tu vai mudar e tu não muda. Quem é que aguenta isso? Sério? Não, ninguém aguenta não. Olha lá, lindo. Eu fiz porque eu quis não, menino. Isso é coisa do capeta. Eu não queria fazer isso não. Isso é coisa de quê? Do capeta. Fiquei cutucando a pessoa direto pra fazê-lo. Num posto e a sua mãe no meio não. A conversa é eu e você. Quem aprontou foi você. Viu? O que vai ter a ver com isso? É isso mesmo. Você cadena aí. Foi culpa de quem? Da sua mãe. A sua mãe tem nada de atenção. É eu e você. Você fez o que você quis. Não pode culpar a sua mãe.